É o vilão dos fluxo, te levando pro Mandelão É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela do sal Vem deslizando, eu tô laçando Ela me pede, não fala não Vem, vem sentando, gostou sempre, oh pai Vem jogando, de lá te vende Vem deslizando, eu tô bastando Ela me pede, não fala não, meu bem Vem sentando, gostou sempre, oh pai Vem jogando, de lá te vende Vem deslizando, eu tô bastando Ela me pede, não fala não, meu bem Vem sentando, gostou sempre, oh pai Vem jogando, de lá te vende É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela do sal Vem deslizando, eu tô laçando Ela me pede, não fala não, meu bem Vem sentando, gostou sempre, oh pai Vem jogando, de lá te vende Vem deslizando, eu tô bastando Ela me pede, não fala não, meu bem Vem sentando, gostou sempre, oh pai Vem jogando, de lá te vende Vem deslizando, eu tô bastando Ela me pede, não fala não, meu bem Vem sentando, gostou sempre, oh pai Vem jogando, de lá te vende Eu tô na zona de crescente Eu tô na zona de crescente Obrigado.